olá meus amigos aia construção trazemos um vídeo para você já agradecer a todos vocês pelo carinho que sempre acompanha o trabalho nesse vídeo meu amigo eu estava mostrando para vocês como eliminar uma trinca certo aqui eu tirei com espalto aqui abri ela mais para mim tá aplicando aqui o PU40 então aqui ele é flexível essa trinca aqui meus amigos ela apareceu de acordo só no reboco certo é de acordo com a chapa massa mas tá mola ainda não não deu aquela secagem suficiente para dar o acabamento e no que dá o acabamento final é com a desempenadeira acontece uma trinca igual essa certo uma deslatação e lembrando que a maioria das obras aparece essa deslatação e essa essa movimentação na obra certo que é uma trinca então aqui a gente vai estar passando aqui o PU40 para eliminar essa trinca certo como o PU40 ela é flexível a movimentação que a parede fazer ela não vai abrir mais certo e nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês aí é como a gente vai estar passando o PU40 na amiga gente vai aqui já lixei o local só o local que ele já lixei aqui ainda o pintor vai lixar para fazer a massa corrida por cima certo então ela não vai aparecer mais vou estar passando o PU40 aqui o PU certo tampando aqui e volto com vocês com o vídeo então os amigos para vocês verem aqui ó aqui a gente já passamos aqui ó com a espalda vocês verem ali ó aqui eu não finalizei ainda porque o produto que a gente vai ficar com o PU40 certo acabou então é vou finalizando o vídeo com esse pouquinho aqui mesmo que foi a espalda da minha ó passa assim ó lembrando passa a espalda abrindo a trinca mais depois sopra para tirar todas as poeiras passa a basura só para tirar a poeira e joga pouca água só para dar uma aliviar a poeira e depois do depois de um tempinho vem e faz a aplicação do PU40 ó fica desse jeito aqui ó lembrando que eu abri ela mais a feissura que deu na parede da trinquinha e eu abri ela mais e fiz a aplicação do PU40 ó com essa parte aqui ó então eliminei aí essa cinta que é muito desagradável aí meus amigos se você gostar meus amigos não esqueça de se inscrever no canal ativar o seu notificação sempre tem vídeo aí para todos vocês é isso aí já agradecer a apresentação para todos vocês voltarei no próximo vídeo abraço a todos fui